Aumenta os anos de vida O vinho é que alegra a gente Com contas, peso e medida Era o vinho, meu pai Era o vinho, era a coisa que eu mais adorava Enquanto eu morria A vida pra mim parava Era o vinho, meu pai Era o vinho, era a coisa que eu mais adorava Enquanto eu morria A vida pra mim parava Quer seja do branco ou tinto Do maduro ou do verdinho É grande o prazer que eu sinto Bebendo um copo de vinho Bebendo um copo de vinho Bebendo um copo de vinho Quer seja do branco ou tinto Do maduro ou do verdinho Era o vinho, meu pai Era o vinho, era a coisa que eu mais adorava Enquanto eu morria A vida pra mim parava Era o vinho, meu pai Era o vinho, era a coisa que eu mais adorava Enquanto eu morria A vida pra mim parava Eu não sei que graça tem Nenhuma garrafa sem vinho Uma cama sem mulher E um jantar sem tolcinho E um jantar sem tolcinho E um jantar sem tolcinho Eu não sei que graça tem Uma garrafa sem vinho Era o vinho, meu pai Era o vinho, era a coisa que eu mais adorava Enquanto eu morria A vida pra mim parava Banheiro ao vinho, meu pai Era o vinho, era a coisa que eu mais adorava Enquanto eu morria A vida pra mim parava Para ser boa pinga Tem que cantar um pouquinho O melhor da minha adega É o vinho, cada um minho É o vinho, cada um minho É o vinho, cada um minho Para ser boa pinga Tem que cantar um pouquinho É o vinho, meu pai Era o vinho, era a coisa que eu mais adorava Enquanto eu morria A vida pra mim parava É o vinho, meu pai Era o vinho, era a coisa que eu mais adorava Enquanto eu morria A vida pra mim parava É o vinho, era a coisa que eu mais adorava O que eu faço a coisa? Eu vou-me para uri Meu pai